De repente apareceu Eita forração galera ao vivo Vai tu começa essa música de tu chave aí Olha É de Fortaleza a senhora Olha Lula, vai matar o coitado do véio Olha aí Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga o aparelho e adivinha Quando a gente faz amor Na hora que esse dom é chupadinha Você tem o quê? Você arrepiou Vai, vai Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Aí seu namorado vai saber Que você tem outra Eu vou mandar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Aí a sua namorada vai saber Que você tem outra Ó, Piseira Chama, chama, chama Há muito tempo a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E aí Quando a gente tá na cama Ele liga o aparelho e adivinha Quando a gente faz amor E na hora que eu te dou uma chupadinha Você arrepiou Quero ver assim, vai, vai Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no meu pescoço Aí a sua namorada vai saber Que você tem outro Viu, Piseira? Viu, Piseira? Viu, Piseira? Viu, Piseira? Viu, Piseira? Segue lá, segue lá Parabéns pra ele aí Tem alguém sofrendo aqui hoje na palestra? Ninguém? Então bora, bora, dá meu Deus É tu, vai Chama, chama, chama Você sabe onde tá Entrando sem momento, domingo Você sabe que vai Tá tendo todo o meu ferido Posso estar aqui pegando Vou te amando Se ele ligar Largo tudo e boboando Prode corpo, chameira Seja o medo Ela na rádio Vivendo por tudo Medindo Ô, loira, bora Eu posso estar aqui pegando Vou te amando Viu, Piseira? Se ele ligar Não, eu te vejo Você é o meu dançarino Vai, vai, vai Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber E aí, meninas Me ajuda Faz o meu peito Tira aquele trenzão gostoso Meu peito Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Chama Me ajuda Faz o meu peito Tira aquele trenzão gostoso Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Eu vou dizer O homem que não Segura na cama É porque ele não tem Ele não tá Aí pode esquecer Bora, bora É uma roxinha É uma roxinha Cê sabe onde tá Então não sei Vou ver comigo Cê sabe que vai Bora, bora Nós tá aqui pegando O povo te amando Se ele ligar O povo te amando Deus me lembra o chão Pera, se esmeralha E revelou Dizendo Roda, meu amigo, passar Nós tá aqui pegando O povo te amando Se ele ligar A roxinha Não quer saber Chorar Minha Sansarina Solta a voz aí comigo Vem, 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 vem Cê tá preparada Pra julgar na choro Quando eu souber Que ela não me Me ajuda Faz o meu peito Cê tá preparada Pra julgar Cadê o seu pé Ei, morena Me ajuda É, minha bicha é boa ainda Vem, vem Chama a tarde Tormone Calça, serino Vem Vai dançar uma Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Chamou Gente, será que a gente não nasce esse? Homem-Aranha tem